De 4 a 7 de julho e de 11 a 14, a sardinha é a rainha na 22ª edição do Festival da Praia do Pedrógão. Está a começar e está a começar bem. Parece que toda a gente tem estado aqui a aproveitar esta sardinha assada, que tem um sabor especial aqui na Praia do Pedrógão. E por isso também aqui um convite para todos venham até aqui para participar neste evento, deliciarem-se com esta maravilhosa sardinha e também assistirem a parte da animação, onde vamos ter aí artistas nacionais que são do agrado da população de uma forma geral. E se a sardinha é na broa, o acompanhamento é feito com um cartaz musical, com o HF Dama Rochinol Fanducho, Berg e David Antunes. Este é o Bom Sabor do Verão na Praia do Pedrógão.